e aí meu irmão roberto eu tô falando agora o máximo né que era dar meu cruel ainda esse milho que a gente fez uma live juntos aí tá e como a gente falou que fazer uma sequência de vídeos entre o chão só disse nenhuma né fizemos a live aí eu fiz um especial sobre o chão da pera do mar e agora eu vou falar sobre o máximo tá na live fumou o julho césar né e agora esse aqui o máximo cara esse máximo aqui roberto até então primeiro terço aqui fumando de cara te falo que ele é infinitamente para mim melhor do que o césar tá muito melhor cara baita charuto interessante tá top e uma uma queimazinha um pouquinho bem leve regular mas nada que comprometa tá massa robertão irmão diga aí meu irmão que que você achou deixar o papo nós aí fala já melão então vamos lá né cara vamos falar sobre esse charuto aqui ó tá bom então recentemente a gente provou o Júlio César tá e agora a gente vai provar esse charuto que foi lançado por 110 anos da J.C. Newman tem uma anilha bem 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 bonita né Jamelão bem bonita acompanhar aqui essa anilha muito bonita ele tem uma capa Equador Sun Grow tá que ela é feita pelo pessoal da Oliva Cigars e esse charuto também é torcido com fumos da República Dominicana no capote e no miolo tá então já tem um charuto envelhecido então a gente vai provar esse charutinho aqui vou acender eu já dico para vocês o que que eu acho então a gente tem três três grandes empresas em volta disso disse Newman Arturo Fuentes e Oliva será que será que isso é coisa boa? então Jamelão cara estamos diante de um charuto muito superior muito superior mesmo a Júlio César tá me agradou muito mais esse charuto a capa feita pelo Oliva e o capote miolo da Arturo Fuentes essas três pessoas muito bonitas criaram esse nome criaram um charuto bem interessante esse sim começa a fazer sentido o valor que se dispõe para pagar esse charuto tá foi uma grata surpresa eu fiquei um pouco decepcionado por Júlio César mas esse charuto aqui não tenho reparos até agora o amadeirado um amadeirado um amadeirado um tostado café e até um adocicado que eu ainda não consegui identificar o que seria então me surpreendendo vamos lá para finalizar o primeiro terço e para o segundo terço e vamos ver o que esse charuto tem para nos dizer né Eu estou harmonizando agora com uma Red Ale aqui do pessoal do Labira. Bem, bem gostosa a cerveja. Está harmonizando super bem. Eu acho que talvez para o segundo terço eu vou pegar um destilado, alguma coisinha e vou ver o que a gente faz para mudar um pouco essa harmonização. Então, Jamelão. Bom, cara, o primeiro tiro já me parece ser um charuto com mais corpo que o Júlio César. Está na linha da Diamond Crowd. Parece bem mais interessante. O fluxo é muito parecido, né? Mas ele me parece um pouco mais pesado, um pouco mais recheado. E eu estou com uma boa expectativa desse charuto aqui. E o Júlio César também tinha uma grande expectativa e acabei me frustrando um pouco com ele. porque, cara, não foi um charuto que eu achei que estivesse dentro da linha, nessa faixa de preço que ele é vendido. Muito parecido com o comentário que a gente teve na live que falou dos burkas, né? Então, a gente pode sim fazer essa analogia. Ainda que eu acho que o pessoal da Diamond Crowd ali, da Jason, ele é um superior ao pessoal da Gru. Mas falando desse charuto aqui, ele tem uma fumaça bem cremosa, bem gostosa. E ele acaba remetendo para notas de madeira, cedro, até um café. Até um café a gente pode encontrar aqui. Mas eu acho que é um charuto que vai evoluir bastante. E na sequência a gente volta a conversar aí, Jamela. Quais as suas impressões desse charuto aí, Jamela? Então, Roberto, eu estou aqui já indo para o segundo terço. E você falou uma coisa interessante que eu notei também. Ele tem um certo adocicado, que eu percebo nessa capa, certo? E esse tostado que você citou aí, eu também senti aquele tostado mesmo. E eu até, quando comecei a fumá-lo, eu pensei em um destilado que tivesse uma cara de um pouco mais adocicada. Por exemplo, algum showerzinho, algum single malt, alguma bebida que tivesse um pequeno toque adocicado. E eu até peguei aqui um uísque nacional, né? Esse da Lamas aqui, que é o Velos, certo? E esse uísque aqui, Roberto, ele tem essas características mais adocicado. Porque ele é finalizado em barris de ex-vinhos do Porto, né? Então, a combinação ficou muito bacana, deu esse equilíbrio legal. Estou muito mais satisfeito em degustar também o Máximos do que o Júlio César. Sério, muito gostoso. Eu percebo, Roberto, que nesse charuto da Dymocrawl, essa capa, ela é bem seca, certo? É tanto que ela fica dando umas certas, umas... Ela meio que abre um pouco, assim. Ela é bem seca. Pode ser uma característica da capa mesmo, dessa fermentação dela. É uma capa madura, né? Então, ela ficou mais dura, para ser mais sincero, mais dura, né? Mas muito interessante, cara. Segundo terço, bom. É o tipo de charuto, Roberto, que a gente degusta e fala Porra, vale a pena ter mais um. Vale a pena fumar de novo, sacou? Não é a mesma percepção que eu tive do Júlio César. Mas esse aqui, eu também tive. Eu tô no seu time, cara. Esse aqui é muito melhor. Vale, cara. Tá gostoso. Eu tô seguindo aqui pra reta final. E dando uma encorpada maior. Ficando mais intenso. Mas muito, mas muito interessante. Baita charuto, viu, galera? Diamond Crawl aí, baita charuto. Máximos. Vamos lá. Então, pessoal, continuando, falando desse charuto. Quase finalizando o primeiro terço dele. Eu tava tomando a Red Ale, tá? E eu parti agora pra uma coisinha um pouco diferente. A gente chama The Femal Grues. Que é a galinha preta. Aqui tem a versão dela branca também, tá? É um whiskyzinho bem simples. É um blend, tá? Super simples, escocês. Mas ele me surpreende muito pelo defumado. Me agrada muito. Então, é um whisky super barato. Super fácil de se encontrar. Em qualquer lugar tu encontra ele. Mas realmente ele tá um defumado e casou muito bem com as notas amadeiradas desse charuto. Então, acredito que só tem a evoluir e acabou casando muito bem. Acho que deu uma outra harmonização, né? A gente encontrou um terceiro sabor, uma terceira sensação nessa harmonização. Mas a cerveja também caiu muito bem. Então, eu vou tentar intercalar entre a cerveja e esse blendet pro segundo terço também. Bom, construção muito boa. Cinza tá super compacta. Tem até aqui, ó. Minha companheira de fumar charuto aqui. Ela provou também esse charuto. Olha só. Cinza bem compacta. Cara, ao contrário do Júlio César, esse aqui charuto se mostrou um pouco mais interessante, tá? Eu diria bem mais interessante. Eu acho que ele tem muito mais sabor. Muito mais complexibilidade. E eu gostei bastante desse charuto, cara. Eu recomendo esse charuto aqui. Ele realmente tem um valor um pouco elevado. Mas é uma experiência bem interessante. Diferente do Júlio César, que não me agradou mesmo. Até no ponto de construção, também não foi muito feliz comigo. Mas eu vou dar uma certa chance pra ele. Vou tentar fumar de novo. Mas esse aqui de cara já me agradou muito mais. Então, esse Maximus Robusto da Diamond Crawl, pela Jason Neiman, com uma capa da Oliva. E o capote e o miolo da Arturo Fuentes, que é onde é torcido. Me agradou bastante. E aí, Jamelão, como é que tá a degustação por aí? Beleza, Roberto, meu irmão. Pô, gostei da sua harmonização aí. Você fez o contrário de mim. Você pegou um destilado aí que tem uma característica mais defumada, né? Um defumadinho. Então, foi legal porque esse charuto, como você citou também, ele tem um tostado. Então, esse defumado desse single malt que você tá bebendo, vai bem mesmo. Legal, boa escolha, tá? Uma outra característica final que eu tô percebendo aqui no final desse último terço, né, Roberto? É a questão do cedro, cara. Ele é muito, muito madeirado esse charutão. Além de ter a característica doce, inicialmente, que eu falei, por conta da capa. O tostado que você citou, ele é predominante também. E nesse finalzinho tem esse cedro muito, muito frequente. Cara, é um bom charuto, cara. Bom charuto mesmo. Uma ótima apresentação da Jason Neumann. Máximus, muito legal. Bom, é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa degustação. Eu e do meu irmão, Roberto. Convido vocês a assistir a nossa live que a gente fez sobre a decidão, um pouco da história da empresa. E também os outros vídeos, os outros charutos dessa fábrica aí, centenária aí, tá? Beleza? No final desse vídeo, vou deixar aqui o link e o card que você possa acessar caso tenha interesse em conhecer mais outros charutos da empresa. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Vale lembrar que toda quarta-feira tem conteúdo novo no canal. Sexta é o dia que estamos ao vivo, pra bater um papo com vocês. E depois da live de sexta-feira, nos seguem com o Meet. Acho que vai ter papo até em altas horas aí. Beleza? E também na segunda-feira, toda segunda-feira, às 20 horas, tem um quadro de um canal chamado Um Charuto e Um Destilado. Beleza? Que é um quadro legal que a gente fala um pouco mais sobre o Destilado pra vocês aí. Um abraço. E quem tiver a oportunidade de degustar o Máximus, marca a gente lá ou escreva aqui no comentário. Que vai ser um prazer bater um papo com vocês. Um abraço, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.